Oi galera, aqui é o Rio Negro. E aqui é o Solimões. Nós estamos aqui na TV Noroeste. Imagem é tudo. Alô galera, aqui quem fala é o Cléodibá. E aqui é o Rafael e a gente tá juntinho, misturado com vocês, aqui na TV Noroeste. Essa canção é a nossa nova música de trabalho e daqui uns dias ser de novo pra todos vocês. Obrigado TV Noroeste. Oferecimento Grupo Empresarial Parex Jornal Noroeste Mamãe Coruja é o novo espaço da empresa Votorantim da Unidade de Vazante para as mamães que estão amamentando. Mais de 3 milhões e meio de manifestantes estiveram nas ruas em todo o país neste último domingo para manifestar contra o governo da atual presidente do Brasil. E você não pode perder os melhores momentos dos principais jogos dos times mineiros deste último fim de semana que preparamos pra você. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste. Voltar a amamentar após o término da licença maternidade é uma grande preocupação para as recém-mães. Por conta do trabalho, muitas ficam por muitas horas sem ver seus filhos e sem fornecer o leite materno a eles. Pensando nisso, a Unidade Vazante da Votorantim Metais inaugurou em janeiro deste ano a sala de amamentação Mamãe Coruja. Todas as profissionais da empresa ou de companhias parceiras que são em período de lactação podem usufruir da sala que conta com todo o equipamento necessário para a coleta do leite. Materiais para ordenha, recipientes apropriados, frigobar para o armacenamento, micro-ondas, TV a cabo e ar-condicionado. Além disso, as mães que preferirem podem levar seu filho para ser amamentado na própria sala dentro de um prazo de uma hora por dia. Ao todo, a Unidade Vazante conta com nove gestantes e duas profissionais de licença maternidade. Para a comunicadora da empresa, Amanda Bonfim, que está grávida de sete meses de Gabriel e Rafael, a sala de amamentação representa uma tranquilidade a mais. Voltar ao trabalho após o período de licença é complicado. Com essa nova experiência, as mães poderão desfrutar de um novo conforto, além de ter a certeza de que o contato com os filhos não será impedido. Finaliza a Amanda. Antônio Padron, gerente-geral da Unidade Vazante da Votorantim Metais, aponta que essa é mais uma iniciativa da empresa para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos empregados. A nova sala de amamentação oferece mais conforto e comodidade para as mães da unidade, que agora não precisam mais sair da empresa para alimentarem seus filhos. Nossos empregados são nosso ativo mais importante e estamos muito orgulhosos de proporcionar essa facilidade para eles. De acordo com ele, a unidade busca constantemente empregar e capacitar mulheres para o mercado de trabalho por meio de iniciativas que valorizam a diversidade na empresa. Esse espaço é mais um benefício oferecido aos nossos empregados e em especial às mulheres. Completou Padron. E com esse tempinho refrescando, um lanchinho da tarde cai bem. Não é verdade? Então aprenda a fazer agora um delicioso misto quente de forno, que é uma delícia. Mais uma receita do dia para você. Vamos precisar de uma travessa de vidro. Uma travessa de vidro. Manteiga para untar. Molho de tomate. Eu já comprei o molho pronto. Molho de tomate. Creme de leite. Milho. Azeitona, orégano. Gente, esse orégano ele está fazendo vergonha porque, na verdade, eu fui comprar orégano e não encontrei em nenhum mercado aqui perto da minha casa. Então, eu tenho que fazer milagre com esse orégano. Só tem uma pitadinha mesmo. A azeitona e o milho é a gosto. Eu prefiro com azeitona e com milho. Então, tomates cortados em rodelinhas. Eu cortei só um, mas se eu precisar de mais, eu corto outro. Queijo, mussarela e presunto. Eu sempre compro desse queijo porque é o meu predileto. E, por último, pão de forma. Geralmente, eu compro pão de forma mais branquinho. Ele já vem sem as bordinhas do lado. Só que hoje eu não encontrei. E eu tive que comprar esse em outro mercado. Ele é meio amarelado. Só que eu gostei. Ele é bem macio, bem deliciosinho. Então, vamos começar... Bom, então vamos começar o processo de montagem. Não deu pra gravar o molho porque o meu fogão é elétrico. E toda vez que eu ligava ele, a chave da casa caía. Então, eu desisti e coloquei no micro-ondas. Mas a mistura é bem simples. Ficou assim. É o molho de tomate pronto. Coloquei milho porque eu gosto com milho. E uma pitadinha de sal. Então, vamos começar o processo de montagem. Pega a margarina. Pode passar com a mão mesmo. Ou se você tiver um pincelzinho em casa. Unta toda a travessa. Eu coloco com guardanapo. Porque eu tenho uma gastura. Eu não gosto muito de manteiga nos dedos. Unta toda a travessa. Gente, tem que untar bastante. Porque... Para evitar que o pão grude. Fique grudadinho. Então... Dessa forma. Assim. Depois da travessa untada. Vamos colocar o pão. Assim. O processo da montagem é bem simples. É só colocar o molho. Espalhar bem. Depois do molho. Coloca o presunto. Depois do molho. Adicionar as fatias de presunto. Adicione o creme de leite. Após o creme de leite. Adicionar as fatias de mussarela. 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 Para finalizar, eu sempre coloco um pouco de creme de leite para molhar o pão. Depois, o restante do molho. Para finalizar, eu coloco as fatias de queijo por cima. Os tomates. Orégano. Meu orégano está fazendo vergonha. Mas eu acho que vai dar. E por último, azeitonas cortadinhas em rodelas. Azeitona, como eu disse, é a gosto. O milho também. É porque eu sempre coloco a azeitona, porque eu gosto assim. Então, fica a seu critério, se você gosta ou não. O resultado final foi esse. Agora, é só levar ao forno ou ao micro-ondas, até que o queijo derreta tudo. E prontinho, só comer. Então, eu vou levar. E quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Bom, o resultado final é esse. Está com uma cara boa. Vamos ver se está bom, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos comer. Bom apetite. O Supremo Tribunal Federal vai analisar na próxima quarta-feira, dia 16 de março, o recurso apresentado pela Câmara contra a decisão da Corte de barrar o rito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que havia sido definido no ano passado pela direção da Casa Legislativa. A intenção do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é retomar as discussões sobre a instalação da Comissão Especial, que analisará o caso já no dia seguinte à decisão do STF. O processo está paralisado na Câmara desde o fim do ano, quando os ministros anularam a eleição de uma chapa alternativa de deputados, não indicada por líderes, para compor a Comissão Especial, que analisará o pedido de afastamento da presidente da República. O grupo anunciado em 2015 era majoritariamente formado por opositores de Dilma. O Supremo também proibiu o voto secreto na eleição e deu ao Senado o poder de recusar a abertura do processo, mesmo após a autorização da Câmara. A Casa recorreu da decisão. E não perca seguir. Mais de 3 milhões e meio de manifestantes estiveram nas ruas em todo o Brasil neste último domingo para protestar contra o governo do atual presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o PT. Minas Autoescola é a melhor opção. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar e tem um excelente índice de aprovação. Minas Autoescola é o seu lugar. Você pode confiar. Aqui você aprende, passa e pronto. Com sua habilitação, você vai poder aproveitar várias oportunidades, principalmente no mercado de trabalho. E atenção! A partir de abril, a Minas Autoescola estará oferecendo aulas no simulador de direção. Minas Autoescola. Compromisso e agilidade na sua habilitação e renovação. Avenida Paracatu, esquina com a Rua João Vieira. Fone 3813 1023. Minas Autoescola. Manifestações contra o presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o PT aconteceram neste último domingo em todos os estados do país, em mais de 300 municípios. O maior protesto ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo. A Polícia Militar contou 3,6 milhões de pessoas nas ruas do país e os organizadores 6,8 milhões. Balanço atualizado às 22 horas e 40 minutos. O maior número de participantes havia sido registrado no protesto de 15 de março do ano passado, com 2,4 milhões de pessoas, segundo a Polícia Militar, e com 3 milhões, pelos dados dos organizadores. Os protestos deste último domingo ocorreram em mais cidades, em comparação com março de 2015. Em Minas Gerais, os manifestantes se reuniram em São Sebastião do Paraíso, Pozoaleta, Colegre, Guaxupé, Andradas, Poços de Caldas e em Varginha, de acordo com os organizadores, 3 mil pessoas estiveram na passeata. Já em Uberlândia, segunda maior cidade de Minas Gerais, a estimativa é de 25 mil pessoas que foram para as ruas manifestar contra o governo da presidente Dilma. Em 2013, foi registrado cerca de 30 mil manifestantes nas ruas, protestando contra o PT somente em Uberlândia. Previsão do tempo. Áreas de estabilidade atmosféricas mantêm o tempo com pancadas de chuva em parte do sudeste brasileiro. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado e encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no centro, noroeste, sul, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. Nas outras regiões do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas. Em Vazante, a semana começa com o dia de sol, com muitas nuvens e com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima prevista é de 21 e a máxima de 30 graus. Um homem de 36 anos foi preso em flagrante no município de Varjão de Minas, transportando gado supostamente furtado de uma fazenda no município de Vazante. De acordo com a polícia militar, os animais estavam em um caminhão que ele conduzia quando foi abordado pelos policiais, trafegando pela BR-365. Ronaldo Santos Araújo, de 36 anos, é suspeito de furtar pelo menos nove cabeças de gado de uma propriedade rural localizada no município de Vazante. Segundo a polícia, ele estava levando o gado para uma fazenda próxima a um assentamento. A polícia militar chegou até o autor através de uma denúncia de que o suspeito estaria transportando gado furtado pela rodovia. O suspeito Ronaldo foi abordado na BR-365, chegando a Varjão de Minas, transportando nove cabeças de gado Nelore. Ele apresentou aos militares uma nota fiscal à bolsa e guia de trânsito de animais, que especificava o transporte de ônibus e animais. O autor afirmou que a origem do gado era lícita, porém a vítima compareceu ao quartel da polícia militar e reconheceu os animais como sendo de sua propriedade. Ainda segundo a vítima, que é da cidade de Vazante, o furto do gado aconteceu na última quarta-feira, dia 9 de março, sendo registrado o fato pela polícia civil de Vazante. Diante dos fatos, o autor Ronaldo Santos Araújo foi preso em flagrante delito e o caminhão que ele utilizava para o transporte do gado foi apreendido. E logo após os comerciais, você confere os melhores momentos dos jogos dos times mineiros, atlético e cruzeiro deste último fim de semana. Minas Autoescola é a melhor opção. Aprenda a dirigir com quem sabe ensinar e tem um excelente índice de aprovação. Minas Autoescola é o seu lugar, você pode confiar, aqui você aprende, passa e pronto. Com sua habilitação, você vai poder aproveitar várias oportunidades, principalmente no mercado de trabalho e atenção, a partir de abril, a Minas Autoescola estará oferecendo aulas no simulador de direção. Minas Autoescola, compromisso e agilidade na sua habilitação e renovação. Avenida Paracatu, esquina com a rua João Vieira, fone 3813-1023. Minas Autoescola. Se você e a água ficarem parados, a dengue vai chegar. Coloque areia ou lave sempre os pratinhos dos vasos. Pneus devem ficar em locais cobertos ou então devem ser furados. Fure também ou amasse as latas e recipientes plásticos antes de jogá-los no lixo seco. Garrafas com gargalo para baixo, poços sempre cobertos e caixa d'água bem fechada. Receba bem o agente de saúde e aprenda a combater a dengue. Não dê dengue para a dengue. A empresa completa este mês um ano de trabalhos executados em contratos vigentes do edital federal da chamada pública do leite. Nesse período, mais de 6 mil produtores receberam assistência técnica diferenciada. A empresa trabalhou diversos temas com o objetivo de auxiliar o produtor na gestão de sua propriedade, geração de renda e melhorar a qualidade do leite. A chamada pública é uma modalidade de contratação do Ministério do Desenvolvimento Agrário de serviços de assistência técnica oferecidos por entidades públicas e privadas. Foram seis contratos vigentes, assinados entre a EMATER e o MDA. A iniciativa beneficia 6.100 famílias em mais de 200 municípios localizados nas regiões Central, Leste, Zona da Mata, Sul de Minas e Triângulo Mineiro. Os contratos têm duração de três anos e o valor total disponibilizado pelo MDA para o pagamento pelos serviços prestados é de 24 milhões de reais. O trabalho é desenvolvido em etapas estabelecidas em cronogramas de trabalho. Inicialmente é feita a seleção das famílias. Logo em seguida, é elaborado um diagnóstico da realidade de cada uma delas. Com esses dados, a EMATER cria com as famílias um plano de projeto produtivo para cada propriedade. A empresa, então, faz o acompanhamento técnico das ações propostas nesse plano durante três anos, promovendo adequações quando necessário. O governo foi pego de surpresa com a grande dimensão das manifestações em todo o país deste último domingo. Na reunião de avaliação feita no Palácio da Alvorada pela presidente Dilma Rousseff e com alguns ministros, houve o reconhecimento de que a situação política ficou extremamente delicada e que a pressão pelo impeachment vai ganhar nova dimensão no Congresso Nacional. O que mais assustou o governo foi que as manifestações se concentraram nas figuras de Dilma e do ex-presidente Lula. Ao mesmo tempo, lideranças petistas que conversaram com o blog também reconheceram que o governo ficou ainda mais emparedado, depois deste último domingo. Por isso mesmo, a determinação no Palácio da Alvorada é de intensificar o monitoramento dos votos pelo impeachment na Câmara dos Deputados. A presidente Dilma deve entrar pessoalmente na articulação política para manter o seu mandato. Ela irá convidar parlamentares para conversar no Palácio do Planalto. O governo trabalha para ter pelo menos os 171 votos necessários para barrar o impeachment na Câmara. Mas, nas palavras de um ministro, o ambiente ficou desfavorável ao governo no Congresso Nacional. E no esporte, o principal objetivo do América era voltar ao G4 do Campeonato Mineiro. Para o Atlético, o jogo valia a liderança. Um conseguiu o objetivo, mas só até terça-feira que vem. O empate fez o Coelho cair para a sexta colocação, já que a URT venceu o Tricordiano e subiu para o quinto lugar. O Galo chegou aos 14 pontos, mas será ultrapassado por Cruzeiro e Uberlândia, independentemente do resultado da partida no Mineirão na próxima terça-feira. No segundo encontro entre os times da temporada 2016, o resultado foi o mesmo da primeira partida, que valia pela primeira liga, 1x1. É o Cazares, o equatoriano, quem vai para a cobrança. Ele jogou contra o Colo-Colo no meio da semana, jogou o primeiro tempo do jogo. Vai para a cobrança o Cazares, manda pelo alto, Thiago de cabeça, João Ricardo! Subiu a bandeira, posição de impedimento. O hábito está paralisando ali o ataque atleticano. Olha a conversa do Arthur Roney e Cândido Alves com o Adalberto, zagueiro americano. Vamos ver o lance de novo, Márcio. Vem a bola para a área, posição do Thiago antes da cabeçada. Além de estar impedido, ele ainda comete a falta, que ele se apoia no Adalberto, no zagueiro. Mas como que acontece primeiro? É um impedimento bem marcado uma vez mais pelo assistente, que é o Magno Arantes Lira, que corre do lado de lá. Aí para cima o Thiago Ribeiro, Rafael Bastos não foi na marcação. Olha o Cleiton recebendo na área, tentou tocar atrás com o Patrick, está valendo o Patrick! João Ricardo cresceu para cima dele! Você viu o toque do Cleiton, o torcedor atleticano aplaudiu. Patrick apareceu na frente do goleiro. Está em cima dele o goleiro João Ricardo. Olha só, o Thiago Luiz entra na área, protege bem, foge ali do Gabriel. Uma grande defesa por baixo, feita pelo Giovani. Na sequência, chega enchendo o pé, o Rafael Bastos, que manda para fora. Olha que grande oportunidade teve o América. O Giovani chegou quase dividindo com o Rafael Bastos. Bola não tocou no Giovani, segundo a arbitragem. Bola no meio com o Hernandes. Tocou com o Vitor Rangel. Vai para cima do Gabriel. Gingou, parou, enganou, bateu de pé direito! GOOOOOOOL! De Vitor Rangel! Do América! Numa bela jogada do centroavante americano. Você vai ver. Ele foi para cima. Gingou para o lado, para o outro. Levou a bola para o pé direito. Bateu com força lá no cantinho. Vitor Rangel marca um bonito gol. Um para o América, zero para o Atlético. De novo, você pode ver o gol. Vitor Rangel faz o torcedor americano se agitar primeiro no estádio de dependência. E depois do gol teve cartão, Márcio. Para o Yuri. Porque seria até bom. No nascedor do lanço, o Yuri reclamou muito de falta. E quando saiu o gol, o Yuri veio até onde o Arthur estava ali, perto do jogador que acabou de marcar o gol do América. Falou muito com o Roney. E o Roney acabou dando cartão amarelo nele por reclamação. Bob Faria, o Vitor Rangel vem sendo muito elogiado nos treinamentos do América. O Elton pode até confirmar isso para a gente, né Elton? Isso mesmo, Rogério. Destaque aí nos últimos treinos. Participou muito bem essa semana que ele ganhou a titularidade aí do SAV. Participou muito bem. E ele que já foi artilheiro em Santa Catarina, né? Assim como o Clayton também se destacou lá. Ele foi artilheiro pelo Guarani de Palhoça, com 11 gols no ano passado. E nesse gol ele mostrou várias qualidades, Bob. Primeira delas, confiança, né? Porque o movimento que ele fez foi muito difícil. Tirou três zagueiros com o drible. E depois bateu cruzado numa confiança. Porque o Giovani estava com o ângulo fechado. Ele chutou no único lugar onde o Giovani poderia pegar. Vai ser autorizado o Clayton. João Ricardo no centro do gol. Preparado o Clayton. Vai para a cobrança. Correu. Bateu. Defendeu o João Ricardo. Clayton. Gol! Do Atlético. E é de Clayton o estreante. Ele não bateu bem. O João Ricardo pegou. Mas o Clayton estava no lugar certo para escorar a bola para o gol. Mais uma vez a cobrança do Clayton. A boa defesa do João Ricardo. E o Clayton depois teve tranquilidade para rolar a bola para o fundo do gol. Um para o América. Um para o Atlético. O Atlético empata o jogo no Independência. E o Clayton mostrou a personalidade. Foi para a cobrança. O João Ricardo fez o que pôde. E depois o Clayton conseguiu mandar a bola com o gol vazio para as redes. Tudo igual um a um. Rob Faria. Até que ele não cobrou mal não. O João Ricardo foi bem. Bola rasteira no canto. Só que aí o João Ricardo deu azar. Em vez de espalmar para o lado. Ele espalhou para a frente. Aí deu um rebote no pé do Clayton para fazer o gol. Júnior Urso pega a bola lá no campo de defesa. Fez o lançamento. Corre muito o equatoriano Cazares. Está lá na linha de fundo. Tocou para trás a batida do Patrick. Ele pega mal na bola e se irrita. Estava de frente para o gol. O Patrick bateu mal na bola. Veja de novo. Arrancada do Cazares. Ele toca para trás. Domina. O Patrick está chegando. Chega cheio de vontade o Patrick. E manda longe do gol. Já o Cruzeiro não teve nenhuma sorte. Perdeu para o Grêmio por 3 a 1 na noite deste último sábado. No estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pela nona rodada do Gauchão. Com este resultado, o Tricolor segue na terceira colocação com 19 pontos. E o Cruzeiro segue sem vencer na competição. E se mantém na lanterna com 3 pontos. Confira os melhores momentos do jogo entre Cruzeiro e Grêmio. Para mais que o Grêmio. Rodrigo Reffner levanta essa bola na grande área. Na direção do Vladimiro. E o toca da chance. Gol do Cruzeiro. Caiu o número 9. 24 minutos. Primeiro tempo. Veio por cima. Veio do alto. Cruzamento de lateral. Lá da esquerda. Veja só. O Reinaldo conseguiu o desvio de cabeça. E o Caion atrasa a defesa. Só cumprimentou para o fundo do gol. O Cruzeiro lanterna no campeonato. Faz o gol contra o Grêmio. Gol do centroavante. Caiu o número 9. 1 para o Cruzeiro. 0 para o Grêmio. Vida com categoria. Bola na frente. Tem condição legal. A chance do Grêmio. Pedro Rocha. Gol. Gol do Grêmio. Pedro Rocha empata o jogo. 25, quase 26 minutos. Não deu tempo nem para o Cruzeiro comemorar. Apareceu livre na cara do gol. Em condição legal. Bateu firme na saída de Andrei. Pedro Rocha aproveitou o passo de Marcelo Hermes. No detalhe, no lance. Olhou a posição do gol. Do goleiro. Bateu colocado. Chapado para o fundo do gol. O Grêmio empata a partida contra o Cruzeiro no estádio do Vale. No primeiro tempo movimentado. Agora tudo igual. Um para o Cruzeiro. Um também para o Grêmio. O Lincoln ajeitando com todo o carinho para a cobrança da falta. São três jogadores na barreira. Já autorizado. Lincoln, pé esquerdo. Partiu para a cobrança. Levantamento. Toque de cabeça. Gol do Grêmio. Bobô de cabeça. Vira o placar o Grêmio neste primeiro tempo. Cruzamento perfeito de Lincoln. Cabeceio frontal com precisão do centroavante. Bobô sem chance para o Andrei. Mais uma vez o lance. Como apareceu livre dentro da pequena área. Para cumprimentar profundo do gol. O Grêmio vira o placar. Passa à frente contra o Cruzeiro em Novo Hamburgo. Um para o Cruzeiro. Dois para o Grêmio. Gol do Grêmio. Gol de Bobô. Pênalti marcado. E o Lincoln imediatamente. Olha só. O Andrei 32 anos. O Lincoln 17 anos. Certamente o Andrei está tentando um jogo emocional. Para ver se abala o garoto que vai para a cobrança. E no momento em que ele foi derrubado. E a arbitragem marcou o pênalti. Ele já pegou a bola. Botou debaixo do braço. Como quem diz. Deixa comigo. Lincoln cobrando o pênalti. Passamos de 11 minutos. Pode ampliar o placar no Grêmio. Cobrança de pênalti. Autorizado. Partiu o Lincoln. Pé esquerdo. Bateu para o gol. Gol do Grêmio. Lincoln cobrando o pênalti. Personalidade do garoto de 17 anos de idade. Bateu com firmeza. Segurança. Bola alta. O Andrei escolheu o lado oposto. A bola foi muito mais no meio do gol. Lincoln de pênalti. Três para o Grêmio. Um para o Cruzeiro. É, e esse ali é onde o Lincoln colocou. É o pênalti bem batido. Porque o goleiro sempre procura um dos cantos. E por hoje é só. Você pode conferir essa e outras edições do Jornal Noroeste. Na nossa página oficial do facebook.com.br noroeste vazante. E ficar mais informado diariamente através do nosso site. www.tv noroeste.org Uma ótima semana para você. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.